Olá pessoal, estamos aqui no salão de festa para daqui a pouco iniciarmos a festa do primeiro ano da Rebeca e da Gabriela. Chegou o dia tão aguardado, o dia tão esperado, um ano que elas estão completando hoje e aqui é uma parte do salão aonde estará sendo realizado a festa do primeiro ano da Gabriela e da Rebeca. Muito lindo, muito bonito e daqui a pouco os convidados estarão chegando para participarem desta festa do primeiro ano da Gabriela e da Rebeca e aqui no fundo, na saída, nós vemos aqui os brinquedos para as crianças se divertirem, piscina de bolinha, também pula-pula e é isso aí. Então estou mostrando mais ou menos, né, passando aqui a filmagem, mostrando mais ou menos o local, né, graças a Deus, muito bonito, muito lindo, tudo perfeito para a comemoração do primeiro aniversário da Rebeca e da Gabriela. Primeiro aniversário obrigado a todos vocês que têm deixado aqui o seu comentário. Grande abraço, daqui a pouquinho nós vamos mostrar também os convidados que estarão chegando e também na hora do parabéns nós estaremos compartilhando com vocês. Beijo, um abraço.